O amor é absolutamente uma coisa linda. Vê além da atração física, olha mais profundamente para o coração de alguém. Esta mulher casou-se com uma pessoa com deficiência, mas o que ela não sabia é que no dia do casamento a esperava uma surpresa que a faria chorar. A história de Kevin Taylor e Kim Didway é de amor e esperança, e quando duas pessoas estão apaixonadas, não há impossibilidades. Mais de 13 anos atrás, Kevin Taylor sofreu uma perna quebrada. No início, parecia ser uma lesão comum, até que ele desenvolveu um distúrbio nervoso chamado Distrofia Simpática Reflexa, ou DSR. O distúrbio afeta o sistema nervoso, causando dor, queimação e inchaço na parte do corpo afetada. O distúrbio de Kevin era raro, e os médicos reconheceram que era de longe o pior caso de DSR que testemunharam. Foi tão grave que sua perna teve que ser amputada em 2009. Tinha que visitar e ficar em hospitais aproximadamente a cada dois meses. Infelizmente, seus médicos admitiram que não conseguiriam salvar suas pernas. O texano precisava de estar em uma cadeira de rodas para se locomover, mas ele se recusou a deixar sua condição defini-lo ou impedi-lo de viver a vida. A coisa mais notável sobre Kevin é que ele nunca reclamou, disse seu amigo. Ele acreditava que a coisa mais importante sobre uma pessoa é a alma, e não que estar do lado de fora. As coisas começaram a mudar quando ele conheceu Kim Didway. Para um americano, foi amor à primeira vista, e revelou que ela nunca lhe mostrou ódio ou pena com base em sua circunstância. Ele disse, ela olha para mim como, eu não estou em uma cadeira de rodas. Quero dizer, ela olha para além desse ponto. Para Kim, seria preciso mais do que uma cadeira de rodas para desinteressá-la. Ela não via a desordem dele como um obstáculo, porque acreditava que o que está dentro de cada pessoa substitui qualquer parte que esteja faltando. Tudo que ela viu foi o grande homem que ela é por dentro. Ela disse, não me incomodou porque é a pessoa dentro, não quem ela é fisicamente. Ou seu coração compensa qualquer falta de membro que ele tenha. Então, que fofos que são esses pombinhos. Com essa mentalidade, a cadeira de rodas era invisível para ela. Em vez disso, viu um homem com quem estava pronta para passar o resto da vida. No incrível, os amigos e família de Kevin ficaram surpresos com o quanto sua linda namorada o amava apesar dos desafios. Mas o verdadeiro amor aceita todos pelo que são. Todos ficaram surpreendidos porque ele teve relacionamentos anteriores que não deram certo. Porque as mulheres com quem ele se envolveu saíram por causa da sua condição. E isso foi até a pessoa certa a aparecer. Todos diziam que eles eram feitos um para o outro. E após vários meses de namoro, o casal decidiu se casar. Enquanto a noiva planejava a cerimônia de casamento, seu noivo estava planejando algo diferente, mas especial para a cerimônia. Talvez o que Kevin estava planejando podia até roubar o show. O local do casamento estava definido e tudo estava pronto para o grande dia. No entanto, Kim não sabia que o amor de sua vida estava escondendo algo incrível dela. Prepare os lenços porque o que ele planejou pode fazer você chorar. A grande surpresa foi uma grande forma também de retribuir o amor demonstrado por ele e por Kim. Mas qual foi a grande surpresa? Acontece que Kevin tinha ido a um fisioterapeuta e estava tendo aulas de terapia. Apenas algumas pessoas sabiam sobre seu segredo. Ele queria colocar um sorriso no rosto da noiva. Sabia que o que queria fazer era difícil, mas estava determinado a dar à sua mulher aquela grande surpresa. Para ele, o amor era todo o remédio que ele precisava. Em seu grande dia, o resiliente homem texano estava sentado em sua cadeira de rodas. Do lado dele estava o padre e seus padrinhos estavam bem atrás dele, esperando sua alma gêmea entrar. E para a surpresa de muitos, adivinhem quem se levantou também? Sim, o noivo. Depois de mais de 13 anos, Kevin estava de pé novamente. Ele fez uma grande surpresa às coisas que fazemos por amor. Assim que a sua parceira começou a andar pelo corredor, todos se levantaram e ela não podia acreditar no que testemunhou. Imediatamente, lágrimas começaram a fluir de seus olhos, enquanto observava Kevin caminhar lentamente em direção a ela. Ela ficou surpresa com o que estava acontecendo bem na sua frente e balançou a cabeça para ter certeza que não estava sonhando ou em transe. Kim ficou surpresa que ele pudesse se levantar e caminhar em direção a ela sem usar as muletas. Eles se abraçaram no que foi um momento especial, antes de trocarem seus votos. Os convidados aplaudiram e compartilharam um momento incrível. A mulher recém-casada não conseguiu esconder suas emoções enquanto o marido a abraçava. Para Kevin, tudo o que ele queria era que o dia do casamento fosse o melhor dia da vida de Kim. E assim foi. Imagine como ela deve ter se sentido naquele momento. Incrível, né? O trabalho duro e dedicação de Kevin significavam que ele e o amor de sua vida poderiam se casar olhando nos olhos um do outro, em vez de uma pessoa olhando para a outra ou ter que se curvar. Na festa de casamento, ele estava de volta à cadeira. E do jeito que Kim olhou para ele, você poderia dizer que era amor verdadeiro. A história de Kevin Taylor e Kim mostra o amor como uma chave mestra que abre o portão da felicidade. É também um lembrete para sempre viver a vida ao máximo, independentemente das situações. Assim como Kevin disse, viva a cada minuto de cada dia como se fosse o último. Jay Bloomfield e Chelsea Hill são duas pessoas que também entendem o poder máximo do amor. Quando Chelsea estava no último ano do ensino médio, ela esteve envolvida em um acidente de carro. Ela sofreu uma lesão na medula espinhal que a deixou paralisada da cintura para baixo. A desafortunada adolescente estava na UTI em pediátrica e duas semanas depois foi informada de que não voltaria a andar. Desde então, ela teve que usar uma cadeira de rodas para se locomover. No entanto, isso não a impediu de ser positiva sobre a vida e perseguir seus sonhos. Apesar dos desafios, a mulher criou uma equipe de dança em cadeira de rodas só para mulheres, The Rollettes. A equipe também realizou um fim de semana de empoderamento feminino em Los Angeles para crianças e mulheres com deficiência. Ela encontrou o homem de seus sonhos, Jay, no ano de 2014 e depois de algum tempo, ela disse sim à sua proposta de casamento. O homem de 34 anos foi levado a acreditar que sua parceira iria para o altar em sua cadeira de rodas. Chelsea fez parecer que iria rolar pelo corredor e voltar porque era isso que ela fazia durante os ensaios do casamento. No entanto, ela estava trabalhando arduamente há meses e é uma bela surpresa para o grande dia. A mulher de 29 anos havia escolhido que ela andare pelo corredor com a ajuda de suspensórios e um andador. Já me levantei com aparelhos nas pernas, andei com eles, mas nada como um vestido longo e não poder ver minhas pernas. Então, tive que praticar por cerca de seis meses com os aparelhos de perna para saber que eu poderia ficar lá e andar com os olhos para frente e não totalmente no show o tempo todo. O casamento aconteceu no Hotel Hyatt Regency Hutchington Beach, na Califórnia, mas ficou nervosa em seguir com seu plano porque choveu antes da cerimônia. Estava preocupada que o tapete que ela tinha que pisar estivesse molhado e certamente parecesse diferente do que ela estava acostumada. Chelsea estava preocupada que a caminhada não fosse tão prática. No entanto, ela decidiu manter seu plano porque estava determinada. O que aconteceu a seguir foi alucinante. Chelsea havia planejado que seu parceiro ficasse de costas para a entrada, então ele não a veria até que ela chegasse ao altar. Quando Jay se virou, não conseguiu conter as lágrimas. Ele não podia acreditar no que estava havendo bem na frente dele. Eu não aguentei. Levou tudo em mim apenas para continuar de pé. Eu sou um cara emotivo e quando a vi, fiquei impressionado, disse ele. Para a nova noiva, esse momento foi difícil e ela quase desistiu, mas a presença do marido foi um incentivo que ela precisava para passar por isso. Lembro-me de olhar para ele e ele me disse, você conseguiu. Ele me deu tanta energia. É seguro dizer que esses dois pombinhos foram feitos um para o outro. A dançarina profissional só tinha os olhos fixos no noivo e não estava ciente do que estava acontecendo ao seu redor. Não percebeu que as varandas inteiras do hotel estavam aplaudindo com admiração. Chelsea afirma que o caminhar pelo corredor foi um dos momentos favoritos da sua vida. Sentia-se o tempo todo que nossas almas estavam presas uma na outra. Não vi mais ninguém ao meu redor. Acabei de vê-lo. Seus votos diziam, depois do meu acidente, eu não tinha certeza se encontraria alguém que realmente me amasse. Você me aceitou completamente, me honrou e adorou todas as partes de mim. Não é lindo? Ela espera que o seu conto de casamento mostre que amor é amor. Chelsea acredita que o amor não é tendencioso contra o que se gosta ou como se fala. E você não pode deixar de concordar com ela. Qual dessas histórias você achou mais interessante? Compartilhe comigo nos comentários. E vejo você da próxima vez.